Rainha Rainha Eu quero ver a rainha Eu quero ver como ela vai Eu quero ver a rainha Eu quero ver como ela vai Eu quero ver a rainha Eu quero ver como ela vai Dizem que ela é descendente De um antiguíssimo império Habitado por pessoas Felizes e poderosas Império ex-seguiante de Cristo Um filósofo negro Mas conhecido por Platão Escreveu e falou De uma ilha chamada Plêntida Que sumiu sobre o mar Há dez mil anos E cacetadas, hein? Cacetadas não valem Há dez mil anos E lá vai fumaça Agora vale Era uma ilha, um grande reino Habitado Por pessoas felizes Bonitas, curtas e até poderosas Por isso Eu quero ver a rainha Eu quero ver Como ela vai Os escondiosos dizem que esta ilha Provavelmente existiu Na América do Sul Ou central Bem perto do Brasil Entre o continente americano e africano Por isso Eu quero ver a gloriosa rainha Dizem que ela é poderosa Bonita E misteriosa Mas eu não despeço não Uma rainha perigosa Uma rainha Bonita e goçosa Mas eu não despeço não Uma rainha Uma rainha Uma rainha Uma rainha Bonita e goçosa Que é que a rainha quer Que eu não quero sobrar Quero ver a rainha Que a rainha quer Que eu não quero sobrar Quero ver a rainha Que eu não quero sobrar Quero ver a rainha Quero ver como ela vai Quero ver a rainha Sabe a pesadinha Quero ver a rainha Quero ver a rainha Sabe a pesadinha Quero ver a rainha 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 Eu 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 quero ver a rainha